Música Realização Bem Cultural Coordenação Catarina Maú Apresentação Catarina Maú e Carla Pompilho Edição Eric Maú Assessoria de Produção Rodolfo Andrade Bom dia, bem-vindos a mais um sarau virtual da Confraria da Poesia Informal Sou Catarina Maú e estou aqui de novo no nosso estúdio em Petrópolis e quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão nos assistindo vocês que estão nos assistindo pela primeira vez que agora receberam o nosso QR Code e já estão aí ligados, conectados com o nosso sarau da Confraria da Poesia Informal Quero dizer que o nosso projeto ele não tem uma pretensão de ter grandes poetas embora nos consideremos bastante grandes porque somos grandes nas nossas verdades e nossas emoções e estamos abertos a receber todas as pessoas que gostam desse nosso formato de distribuir poesias aí pelo mundo A Confraria da Poesia Informal está aqui querendo comemorar a nossa última semana quando estivemos no último domingo estreando dois saraus na mesma manhã nós estivemos presencialmente em Vassouras no interior do estado do Rio de Janeiro no Centro Cultural Cazuza dentro da programação da Feira Literária de Vassouras uma feira maravilhosa, grandiosa, agregadora que nos recebeu e nós, para não passar vergonha e para fazer o que nós sabemos fazer de melhor que é poesia autoral, nós levamos um sarau inteiro sobre o Cazuza arrebentamos e repetimos em dois espaços diferentes além do Centro Cultural Cazuza também apresentamos no Centro de Convenções General Sombra e levamos lá a nossa camisa da Poesia Liberta para que as pessoas pudessem conhecer melhor o nosso trabalho hoje eu estou aqui vestindo a camisa da Bem Cultural Editora essa empresa que me enche de orgulho onde consigo produzir além de literatura, música, teatro, apresentações, eventos e quero hoje estar aqui agradecendo a todos os colaboradores a todas as equipes que atuam o Mar Bem Cultural dizer que se a gente consegue sair do nosso lugar sair de Petrópolis estar aí se apresentando em alguns lugares diferentes na mesma semana nós estivemos em duas outras cidades além de Petrópolis trabalhando é porque eu tenho uma equipe de primeira então queria continuar falando do outro domingo que a gente estreou esse sarau do Cazuza lá no Centro Cultural Cazuza tivemos um dia maravilhoso com os nossos confrades mas também não tivemos aqui esse sarau virtual que nasceu na pandemia que agrega tantas pessoas e cada semana a gente tem mais seres chegando para somar aí na nossa família nós não deixamos de lado esse nosso sarau no outro domingo então tivemos dois saraus seguidos um presencial e o outro virtual para que nossos amigos poetas que estavam lá representados dentro do nosso coração também tivessem a oportunidade de falar sua poesia semanal porque aqui a gente faz poesia autoral poesia semanal a gente coloca aqui nesse nosso projeto que estreia cada domingo 10 horas da manhã toda a nossa inspiração e hoje a gente vai falar do perfume vamos então de poesia? Isabel Rafael Petrópolis Aroma leve exala tua pele embriaga-me teu cheiro suave o dor de vinho doce sabor de licor fragrância florada de carinho essência pura de amor Arnaldo Rípio Petrópolis sempre procurei regar-me em alma com perfumes sonhos resoluções sempre procurei manter a calma pois na vida tantas são as decepções importante cultivar flores nos caminhos por onde passamos nas estradas são tantas as dores a nos afligir por dias por anos um sonho vestido de primavera para florescer e enfeitar nova era uma multivariedade de cores de sons sorrisos luzes odores cheirinho de carro novo bife suculento acompanhado por ovo que a odorosa dama da noite nos faça esquecer de correntes do açoite acordo sempre com seu cheiro do meu dia a dia eterno companheiro na minha noite você será sempre meu lume e tenha certeza sempre amarei seu perfume Fátima Sá Sarmento Paraíba já não sei mais quem eu sou já não sei mais como estou já não sei mais se sinto algum aroma no ar o que eu sei então repito é a lembrança do teu perfume que ainda espalha pelo ar como eu gostava daquelas noites de luar que eu passava pelo sertão naqueles bailes escondidos lá nas brenhas do meu chão nas noites nas madrugadas afora em toda aquela aurora nas noites de São João que perfume que delícia ainda sinto aqui e agora é a saudade de outrora que hoje não tenho mais meu sertão é o meu serra da beleza eu tenho certeza que encontrei a beleza toda cheia de leveza nesta vista brilhante numa cor inebriante doce deleite da terra pelo caminho da serra riso suave do vento traz sorriso e alento perfume de flor no jardim suave aroma de jasmin perfume de mato enche nosso olfato e nos deixa grato Marina Branquinho Alves Cabo Frio Perfume de Mulher um aroma felino um cheiro particular o odor feminino a pele arrepiar a feminilidade o charme natural a mulher com sensualidade impregna o espaço real e assim a mulher com a liberdade no cume ocupa o espaço que quer deixando nele seu perfume um perfume de empoderamento um perfume de puro feminismo um perfume de fortes sentimentos exalando seu determinismo Carlos Maia Santa Bárbara do Leste Minas Gerais o perfume das flores Nenhum perfume pode comparar com o perfume natural das flores que a própria natureza produz mesmo assim existem muitas pessoas que não conseguem enxergar nem mesmo na primavera a beleza das flores multicoloridas e nem sentir a essência do cheiro do perfume que nelas existem Mônica Pimentel Petrópolis Rio de Janeiro Perfumo Pessoas são perfumes deixam rastros no ar parecem vagalumes quando querem amar o perfume acaricia a nossa memória olfativa como a mais perfumada das flores e lembramos dos nossos amores às vezes tudo que precisamos são de pessoas dispostas a ficar pessoas que exalam perfumes deliciosos aos quais queremos nos aconchegar Cadu Morstead Petrópolis O perfume de maresia trazendo a boa nova O oceano de euforia e esperança se renova O amor venceu afinal o ar purificado Voltamos ao normal sem queremos lado a lado Esqueça o que separa que o Brasil é meu e seu Pega essa chance e agarra não importa o que aconteceu Sinta o cheiro da união Começa agora uma nova era Pois as trevas nunca deverão a chegada da primavera Lúcia Maú Petrópolis É inverno Flores não há no jardim Porém está no ar uma essência estranha Cintilando como uma joia Eu vi uma teia de aranha Mas não é paranoia O odor da natureza traz com delicadeza um aroma instigante Uma formiga trazia num cantinho aquele dia Uma pétala de rosa brilhante De onde não sei dizer Mas fiquei emocionada ao vê-la determinada a levar para o formigueiro em um gesto de guerreiro Dali senti o perfume quando vi o vagalume iluminar seu caminho Quisera que os humanos partilhasse seus planos para ninguém seguir sozinho Então senti a aragem com o perfume de coragem e de determinação A aranha contemplava o caminho e imitava seus atos em prontidão Antônio Meira Vitória da Conquista Bahia A voz do tempo Numa cadeira de balanço O tempo embalando a tarde fresca Cabelos branqueados Pequena rua pitoresca Ali na boca do vento O ponteiro parou no tempo Uma cena Um lugar Longevidade soberana Pausa Encanto Cor Percebo que o amor não foi paralisado E sim aflorado nos acordes do pensar O perfume que fica no ar tem cheiro de vida madura A voz do tempo soluça pausando palavras doces transfigurado pela linha dos anos Um olhar marejado fitou o meu Uma lágrima desceu Me disse baixinho Agilidade não consigo Só te peço uma coisa Tenha paciência comigo Cheiro Expulsei memórias Doei lembranças Mas há um risquício inquietante Do teu perfume em minhas mãos Luciano Cilindro de Souza Cachoeira Bahia O gosto e o cheiro O nariz e a língua raspam com cílios A polidez da tigela e restos na colher Que mamãe me deu em domingos Cheiro de chocolate Quem não quer? Mamãe me olhava enigmaticamente satisfeita E eu pela fresta do cabelo melado da testa via colher de pau com calda bege escorreita Mamãe assegurava como se estivesse certa certa de que poderia toda poderosa poderia me proteger do fedor de perebas infectas Seu riso feiticeiro a enganava e contradizia e a doença se lavaria com banhos de pipocas Viriam perebas e doenças ela chorava e ria Insista-se no cheiro ramo de palma de Santa Rita que na reza da rezadeira muitas vezes murcharia Não importa São Lázaro todas as lágrimas evita Não sei as datas de tantos cheiros memória fraca Qual foi o último dia que ela perfumou o meu cabelo Quando foi que o betume numa estrada opaca me afastou de casa pra esse triste mundo inteiro Thelma Souza Araruama Quando me aproximo de você e colo meu rosto em seu pescoço sinto o cheiro de seu perfume em sua pele Como é bom estar bem juntinho de você meu serafim Como é bom saber que você existe em minha vida e faz parte da minha caminhada meu amor Te amo demais da conta Duca Mendes Rio de Janeiro Perfume No ar Vem no ar O perfume da terra Lavada pela chuva O cheiro do tempero O cheiro da marizinha do mar Flores Damas da noite E rosas Gente, quero dizer pra vocês que nós somos poetas da vida real Eu costumo dizer isso A gente é poeta real Gente, é gente real Eu fico gravando aqui no meu estúdio que fica no meu endereço da minha casa e meus cachorros latem Vocês já repararam isso? Os pássaros cantam e eu estou aqui com uma inflamação numa glândula do olho que não queria botar um óculos escuro porque eu queria que vocês me vissem e eu queria ver aí vocês Mas estou aqui gente, normal nem fiz uma maquiagem daquilo que eu estou tratando mas é isso queria dizer o seguinte vou colocar agora pra vocês essa semana a gente não vai ter banda mas eu quero mostrar como é que foi a nossa saída com a confraria pra cidade de Vassouras pra que os nossos amigos, seguidores inscritos no nosso canal possam acompanhar a felicidade que é de um poeta sair lá da sua cidade não é só de Petrópolis vieram poetas de outras cidades Altamir de Maricá Telma de Araruama Lúcio de Teresópolis os amigos que vieram do Rio todos foram pra Vassouras pra somar na Feira Literária porque nós precisamos somar as pessoas que pensam cultura que acreditam na cultura que investem na cultura pra que a gente tenha um Brasil muito melhor então quero agradecer a todos vocês e mostrar pra quem nos assiste como é que é lindo a gente poder sair com a nossa poesia debaixo do braço agora ó não é mais debaixo do braço porque a gente não lembra como é escrito no nosso celular ou na nossa mente e declamar numa cidade que não é a nossa pra um público que a gente não conhece então gente se vocês gostam desse nosso modelo divulguem nosso canal divulguem nossa confraria e eu quero agradecer já de antemão os poetas que já entraram na confraria essa semana olha eu fico muito orgulhosa de ser procurada por vocês dos nossos confrados acreditarem tanto no nosso trabalho que estão nos divulgando e trazendo outras pessoas pra somar aqui porque isso pra gente é muito importante vamos então continuar com o poesia depois que vocês já deixaram um like nesse vídeo já se inscreveram no nosso canal e já estão seguindo as nossas redes vamos ver o sarau de vassouras e depois continuamos com poesia de vassouras e aí e aí tchau odaleia ranauro rio de janeiro perfume como acompanhava meu caminhar perfume duradouro quente e sensual um aroma de cerejeiras futal e floral misturando ora cheiro de lírio do vale ora do jasmin a essência aromática flor de cerejeira borrifada em mim olhos puros no meu corpo estava neste jardim se confundindo se confundindo amadeirado ou almiscarado eu perfume paisagem tudo muito delicado tudo perfeito para eu o encontrar valeu a pena o meu preparar nos últimos passos o seu sorriso me aguardar francisco façano petrópolis perfume eu sei que sou tão bonita e perfumada de várias cores e tons que encantam e o jardineiro trazendo a tesoura afiada corta meus galhos e as pétalas exalam pra que me transformam em lindos buquês dizendo ser prova de amor me entregam nos colocam em jarros como se fossem mercês vou apodrecer daqui a pouco se estragam como eu queria continuar nos canteiros alegrando os humanos e os passarinhos perfumando o ar por dias inteiros dando vida e cores por esses caminhos sou a rosa o cravo gerassol sou o jasmin sou margarina hibisco sou flor de laranjeira sou o perfume da flor que até o fim vai perfumar a nossa vida inteira marlimonte rio de janeiro perfume percebi sempre em minhas lembranças um aroma sutil em cada momento percorria meu corpo era como herança para nada ficar esquecimento e um doce prazer a seduzir meu ser nenhuma tristeza deixava acontecer uma sublime emoção néctar tão sedutor fazia-me esquecer todo sofrimento e dor complexo explicar a especial sensação corpo inteiro vibrando irreal incrível como se o mundo fosse um templo de ilusão como se a vida se comparasse ao inatingível e no êxtase do momento a se repetir meu ser preencheu de amor e sedução e em todo caminho que percorri um perfume sempre deixava em meu coração laudson silva petrópolis sentir teu cheiro a todo momento inspirar com seu perfume saborear seu gosto seu talento que me faz sentir-me vagalume me acendo e apago dentro de ti e do teu sexo não quero mais sair me agarro colo sem te permitir que venha ser dona do seu ir e vir e assim apaixonado te componho poemas com flores perfumadas querendo que você seja minha não só em noite em luaradas seja no quarto na cozinha que seja a esposa dos meus sonhos Ariane Carvalho da Silva Petrópolis ah que saudade do perfume do teu cabelo que saudade do perfume do teu cangote que saudade do perfume da tua boca que saudade do perfume do teu colo do teu cheiro de roupa limpa teu perfume sempre foi tão inebriante me senti embriagada ao beber você agora que eu não te tenho mais só me resta o álcool recorrer Rodolfo Andrade Petrópolis Perdoa-me por te amar lá fora a chuva cai a noite se faz mais triste tento esquecer a sua ausência porém o coração não resiste você se faz presente com o seu falar delicado com o seu jeito beigo eu fico quieto e parado está presente em mim és a razão do meu viver és minha majestade e seu cavalo não consigo te esquecer te quero aqui e agora com ou sem dor no coração te espero em qualquer tempo só pra te pedir perdão sua pureza me faz falta seu perfume é a essência do prazer sem te ter eu fico calado sem saber o que fazer és deusa da minha vida rainha do meu sonho botão de rosa do meu jardim sem você eu fico tristonho sua ausência não tem porquê uma lógica diferente seu sorriso me faz falta sem ele me sinto carente cláudia monte rio de janeiro amo a gente junto na loucura da vida longe e tão perto mistério de nós dois entre o tempo e o espaço se juntos derrama o perfume do desejo sobre nossos corpos altamir costa maricá rio de janeiro perfume toca-me uma brisa leve cheia do teu perfume breves instantes de ti preenchem minhas saudades teu cheiro presente no tempo torna real tua presença onde antes havia solidão o desejo de ti aflora alimentando as fantasias que teu perfume ilude a brisa leve como chegou sorrateira partiu silenciou meu sonho teu cheiro levou nenhuma cor nenhum cheiro no ar lembra tua presença e os instantes breves de ti aos poucos acolhem o perfume da saudade jane arruda de siqueira são paulo de siqueira mágico cheiro me entra pela janela da noite noite alta cheiro da noite escura cheiro do silêncio de outono um cheiro de fogão a lenha entra pelas minhas narinas cheiro caipira no meio de sampa sede perfume pros meus sentidos um deleite e fico ali com a janela aberta aí é que não durmo mesmo só me resta fazer poesia desperta Oscar Cardin Mangaratiba Rio de Janeiro perfume quando inspiro teu perfume me vem sempre inspiração de ver teu corpo como um poema esculpido pela minha emoção as rimas do teu corpo concordam em curvas suaves que percorro com minhas mãos viajo no mundo da fantasia com tua delicada ondulação já disseram que o vinho é poesia engarrafada e você minha doce amada é fragrância de perfume no teu corpo materializada quando inspiro teu perfume te sinto dentro de mim uma sensação de êxtase quiser a eu não ter fim teu perfume natural para mim é essencial é nesse teu cheiro de roseira que te sinto por inteira a lembrança do teu perfume me causa um arrepio não aquele do frio mas de pura emoção que faz tremer a pele quando treme o coração teu perfume sedutor me faz inebriar na fantasia dos meus sonhos somente a tua imagem tem lugar Carla Suzy Petrópolis Perfume Uma gota apenas uma gotinha do seu inebriante perfume e as memórias mais antigas eram aguçadas elas abriam o baú do meu infinito repleto de recordações lá as reminiscências brincavam umas com as outras de esconde esconde de pega a pega e lembravam do cheiro marcante do perfume que você usava espécie de mistura delicada de essências aromáticas especiais álcool e água uma eternidade durava essas lembranças olfativas eram tão puras e ricas em ternura que de início deu medo e fechei o frasco guardei-o no armário do esquecimento por um longo enorme tempo até que um dia a saudade sucumbi não eu não resisti o frasco reabri e novamente percebi aquela boa sensação que seu perfume trazia ao meu coração de um lado o pé o pé de manacá do outro a dama da noite de setembro a março ambos não param onde duelar cada um quer saber quem melhor a noite vai perfumar a dama da noite é efêmera ao amanhecer fecha as flores para o cheiro doce de exalar o manacá com saudades da companheira perfumada brotem seus galhos brancas cores para dela se lembrar Cristina Ferreira Petrópolis só um per noite percebo perplexa que teu perfume permanece pervertendo Márcia Maria de Freitas Curitiba de repente num segundo um cheiro aí lembrei quero teu perfume junto com o meu no nosso travesseiro e acabou mais um sarau mas não nosso sarau em si porque voltamos no próximo domingo para esse encontro que nós temos aqui às 10 horas da manhã criteriosamente pontualmente nessa edição maravilhosa que o Eric Maú faz para a gente e queria dizer então para que vocês não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes que não se esqueçam de amanhã seguirem e compartilharem e comentarem os cards das segundas com poesia nas redes sociais do Facebook e do Instagram e que vocês estejam realmente conosco no próximo domingo porque o que a gente tem para oferecer de melhor para vocês é a poesia que sai do nosso coração até a próxima semana paz e bem Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto